Não parece, mas é uma rua sim, a promissão, no bairro Santo Antônio. Enquanto alguns motoristas arriscam a passar, outros não tem a mesma sorte. O carro quebra. Difícil pra caramba, não dá não. Foi a primeira enche antes que eu peguei aqui. Foi novidade pra mim. Não sou daqui. De onde? De Curumbá. Não somente as ruas, mas as casas também enchem de água. Este aí que retira um galho de árvore é morador dessa rua. É comum, choveu e enche aqui. Dá uma chuva de guarda de hoje, é direto. Quando chove aqui, se guarda essa chuva de hoje, chove direto e enche. Pertinho de um grande hipermercado, veja só quanta água. O portão caiu durante o temporal e atingiu o carro que estava estacionado. Quem ficou no prejuízo foi o seu Enio. Há mais de três décadas morando na região, reclama que o cenário foi e continua o mesmo. Eu tô aqui há 35 anos e há 35 anos que é assim. Na eleição eles aparecem, fora disso, somem. Se ligar pros caras, nem aparecem aqui. Nessa vila de seis casas, veja o corredor, parece um aquário. Hoje os moradores tiveram sorte. Poucas residências ficaram alagadas. Mas Dona Lourdes lembra que muita gente já perdeu todos os móveis. E que as obras lá na Júlio de Castilho não resolveram em nada os problemas por aqui. O prefeito falou que ia arrumar a Júlio de Castilho, que ia melhorar essa situação. Mas não melhorou nada. Parece que piorou até. Porque a chuva não foi tão forte pra fazer isso aqui. E outro agravante é que depois de toda essa água suja, segundo os moradores, acontece ainda o vazamento de esgoto. Eles falam que a gente tem que ligar o esgoto porque melhora a situação da cidade. Mas eu acho que tá piorando. Porque a gente liga, depois recebe dos outros, tudo de volta pra gente. Não dá, não tem condições. Não dá, não tem condições.